Oi, amorecos! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vlog no canal. Hoje eu tô cagarrada, agora vocês podem ver, né? Só misericórdia. Tô roquinha, roquinha. Mas eu precisava muito iniciar esse vídeo pra vocês e não dava mais pra adiar. Hoje eu tô indo, já tô quase chegando, né? Em Duque de Caxias pra poder comprar as coisinhas do aniversário da Manu. A gente decidiu de última hora fazer alguma coisa, não ia fazer nada, né? Decidimos de última hora, então vai ser uma coisa bem simples. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, né? Fazendo tudo, tudo que a gente vai comprar, tudinho. Vou mostrar pra vocês. Desculpa, tá balançando um pouco aí, mas dentro do carro não tem como controlar. E é isso, gente. Vamos na Vivian Festas, que é uma loja que tem aqui em Duque de Caxias bem grande e que geralmente tem tudo de festa, assim. Praticamente tudo tem lá mesmo, né? Então a gente vai tentar comprar o máximo, já que agora a gente não mora mais perto de onde vende essas coisas. Então a ideia é não precisar comprar nada fora daquilo. Essa faixa aqui é horrível. Não tá bom assim porque tá arremendado. É. Mas é isso, gente. Lá eu vou tentar mostrar alguma coisinha pra vocês. Duque de Caxias é um lugar um pouco mais complicado de você andar com o celular na mão. É um lugar um pouco mais perigoso desses assaltos de celular, essas coisas. Então eu não sei o que eu vou conseguir filmar. Mas o que der eu filmo. O que não der em casa eu mostro melhor pra vocês, tá? Espero que vocês gostam muito do vlog de hoje. Tá sendo feito com muito carinho. Bora lá. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estava aqui na promoção essa daqui, ó. Eu vou tentar improvisar um arco desconstruído. Aí eu peguei essas bolas aqui redondas, tamanho 7. Não sei nem se é o tamanho certo, né? E vamos pegar mais algumas coisinhas aqui. Gente, aqui na Vivi e Festa sempre tem opções de temas já montados de inspiração. Eles fazem personalizados também e tal. E aí eles sempre montam algumas mesas, olha. E aí 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 Gente, o tema que eu tô babando Se eu tivesse visto antes Eu acho que eu tinha botado esse tema pro aniversário da Manu Dos ursinhos carinhosos Olha isso Que graça Muito fofo Olha As cores Que lindas Tô apaixonada, gente Por esse tema Tem mais outras opções, ó Tem mini Dá pra se inspirar bastante Esse daqui eu amei Bom, gente Acabei de chegar em casa Eu não consegui filmar quase nada pra vocês Eu nem levei meu celular pra lá Pra ser sincera Eu usei somente o do Jefferson Porque, né Se acontecesse algum problema Pelo menos não perdi os dois celulares Porque nós já fomos assaltados em caixinhas E não queremos ser assaltados de novo Então nem quis levar E, gente Eu sei que eu tô um pouco rouca E a iluminação não tá muito boa Mas eu quero muito mostrar já pra vocês, sabe Porque Depois eu vou esquecer Vou perder as notas Eu me conheço Aqui eu tô com todas as notas E consigo mostrar tudo Depois começa a bagunçar E aí eu não vou conseguir mais Então eu já vou mostrar aqui pra vocês O que a gente comprou Eu comprei algumas coisinhas pra casa Que tava precisando também Numa loja chamada Amigão E vou mostrar primeiro elas E depois eu mostro as coisas aqui Da festa, tá? Então, ó Na loja Amigão Eu comprei algumas coisinhas de casa, assim Coisa boba, né? Comprei um varal desse daqui, ó Que eu tava precisando Não tem um aqui Mas ele já tá velhinho Já quebrou vários desses pregadores Então eu uso muito pra poder pendurar as meias Da Manu Meia nossa Roupa íntima É muito bom Esse daqui vem com 12 prendedorezinhos E ele foi 12,99 Aí eu comprei um desse Comprei mais cabide Que a gente usa muito aqui em casa Então eu comprei mais dois pacotes Eu compro baratinho mesmo Porque é pra roupa fininha Não precisa ser aqueles mais caros Então eu comprei esse que tava na promoção Tava 5,99 com 10 E aí eu comprei 20 unidades Que aí já dá pra dar uma ajuda aqui Pra eu poder colocar as coisas em ordem Tô precisando organizar aqui a casa Aí comprei também esses saquinhos Gente, eu amo isso daqui Eu tinha vários aqui em casa Só que eles vão estragando com o tempo Conforme você usa São saquinhos pra lavar roupa íntima Ou roupa sensível Eu gosto muito de usar, ó Mas é assim, ó Esses saquinhos E aí você coloca a roupa aqui dentro Eu gosto pra fazer as roupas Pra poder lavar as roupas da Manu Tipo meia Roupas que eu não quero que pegue bolinhas Não quero que pegue pelo É muito, muito, muito bom, gente Eu uso muito aqui em casa Aí eu comprei mais três Tava R$2,50 cada um Achei o preço bom Então já aproveitei e trouxe mais três Comprei também Enfim, gente O varal Todo mundo tava perguntando disso, né Que eu tava usando o varalzinho ainda Do apartamento Aquele pequenininho Aquilo demora muito pra secar Não cabe muita roupa Roupa de cama Eu tava secando na minha sogra Porque a gente ainda não tinha saído Pra comprar um varal Aí comprei, ó Um desses daqui Pro Jefferson instalar aqui Agora que eu vou ter espaço, né Pra isso Foi baratinho também Foi... R$7,99 Acho que são 10 metros de varal 20 metros de varal Dá pra esticar bastante aqui E aí a gente vai poder começar a usar Pra poder estender nossas roupas Rapidinho vai secar Porque aqui venta bem, né E como a gente vai usar agora Esses varais mais no alto E aqui venta bastante Então eu tive que comprar também pregador Foi... R$3,99 Com 36 pregadores E do Amigão foi isso, gente Essas coisinhas pra casa só E aí eu passei também Em outras duas lojas Um foi na farmácia Pra poder comprar um creme Pra Manu E resolvi comprar esse da Salon Line Muita gente me indicou Os cremes da Salon Line Pra bebês que tem cabelo cacheado O da Manu não é muito cacheado Mas é cacheadinho E aí às vezes acaba ficando ressecado, né? Então muita gente me indicou Esse creme aqui Ele é da linha Salon Line Todo de Cachinho Multi Baby Tem a linha Kids E tem a linha Baby Então eu comprei da linha Baby E ele pode ser usado pra várias coisas Ele é um creme multifuncional Pode ser usado como condicionador Ou como várias coisas Tava R$9,99 com 300ml Eu achei o preço muito bom O cheirinho dele é maravilhoso Eu gostei bastante desse cheirinho Vou testar depois e contar pra vocês Mas eu comprei logo Aproveitando a saída E também eu passei numa loja Que eu vi dois produtinhos Que eu queria comprar pra testar E aí eu comprei, ó Que foi esse lencinho aqui, ó Da Baby Pop Muita gente me fala desse lencinho E aqui na minha cidade É difícil achar pra vender Aí eu vi lá e já comprei Foi R$11,98 Vem com 100 unidades Comprei pra poder testar E comprei também esse lencinho aqui, ó Tava R$3,95 Da Baby Free Porque é o lencinho que vende na Shopee E eu tô muito curiosa pra testar Mas pra conseguir o frete grátis na Shopee Eu teria que comprar umas 10 unidades Mais ou menos, né? Pra dar acima de R$20 eu consegui o frete grátis E eu não queria comprar tanta quantidade Eu só queria um pacote pra testar Então eu comprei lá Mesmo sendo mais caro E hoje eu vou saber se é bom ou não E poder dizer pra vocês, né? Aí eu comprei esse lencinho Então, gente Vamos começar pras coisas agora Da festa da Manu Antes de mais nada Eu quero revelar aqui qual é o tema Que vai ser Monstros S.A. Esse foi o tema que nós escolhemos pra esse ano Ano passado foi a Mônica Toy Porque a Manu gostava muito de Mônica Toy Esse ano a Manu tá numa fase Que cada semana ela gosta de um desenho E tá enjoando o fácil dos outros Não tá com aquele desenho preferido Que ela gosta Então eu resolvi não fazer em tema de desenho Essa semana ela tá gostando de um desenho chamado Lingo Kids Que é um desrobô tudo quebrado Assim, remendado Não tem nada desse tema, gente E ela só tá gostando essa semana Daqui a pouco ela enjoa e gosta de outra coisa Então Resolvi fazer um tema que eu gostasse Se achasse bonitinho E eu pensei em Monstros S.A. Porque é um tema que eu amo Eu acho muito bonita as cores Eu comprei algumas coisas na papelaria E algumas coisas na Vivian Festas Quando eu cheguei na Vivian Festas Eu achei que teria coisas já prontas do tema Mas não tinha nada pronto do tema Seria bem mais prático Como não tinha Eu vou ter que desenvolver tudo E é isso aí Pra fazer a decoração Começando na Prolar Que é papelaria Eu comprei papel crepom Aí eu comprei rosa claro Rosa escuro Roxo As cores da festa Vai ser meio colorido Não vai ser as cores padrão Do Monstros S.A. Que é roxo, azul e Roxo, azul e verde Eu incluí também o rosa Duas tonalidades diferentes de rosa Nessa mistura Então vai ser uma festa mais colorida Eu gosto de festas assim Coloridas Não gosto muito monocromática O verde e o azul Vou ter que procurar em outro lugar Que tenha no tom que eu quero Aí comprei três Foi R$2,99 cada papel crepom Gente, coisa de papel aumentou muito Nossa mãe Era muito mais barato De quando eu me lembro Aí comprei lá também Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês Gente, tá tão bem enroladinho Eu não vou mostrar pra vocês Porque senão depois eu não vou ter como guardar Mas eu comprei papel cartão Quatro folhas de papel cartão Nas cores roxo, rosa, azul e verde E comprei papel seda O papel seda é pra eu fazer forminhas E o papel cartão é pra eu fazer uns negocinhos Os personalizados que eu vou elaborar aqui Como não tinha nada pronto O papel cartão Cada folha foi R$1,99 E o papel seda foi R$0,50 cada um Isso foi o que eu comprei de papelaria E agora das coisas que eu realmente comprei na Vivian Fest Algumas coisas eu esqueci Eu confesso que a loja lá, gente É muito grande Mas também é muito cheia E olha o que eu fui numa segunda de manhã É uma loja que sempre tá cheia Movimentada E tem muita, 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 muita coisa Então você acaba se perdendo ali no meio E eu não fui com a lista bonitinha Eu tinha uma lista no meu celular Mas como eu deixei ele no carro Eu não tava com a lista bonitinha De tudo que eu tinha que comprar Então eu fui comprando conforme eu fui vendo E lembrando Provavelmente eu vou ter que comprar mais coisas E adicionando aqui Mas aí eu faço depois Começando aqui pelas bolas Eu comprei essa bola aqui Balão redondo número 7 Eu vou tentar fazer um arco desconstruído Daqueles, né? Então eu comprei na cor azul Azul? Comprei na cor verde Na cor roxa E na cor rosa Eu comprei essas três cores de balão Cada pacote desse foi R$7,99 com 50 unidades Aí comprei também, ó Essa fitinha aqui, ó Fita suporte pra arco de balões Comprei essa fitinha aqui Que vem com 5 metros de fita Pra você poder montar o arco nela Eu vi na internet que isso aqui facilitaria Então eu comprei pra poder testar Foi R$4,99 essa tirinha Eu nem sei como é que monta, gente Eu vou ter que tentar aprender, né? Aí já comprei também alguns descartáveis Vão ser bem pouca quantidade, né? Porque é uma festinha, gente Bem pequenininha Bem intimazinha mesmo Pra bem poucas pessoas Então eu comprei, ó 60 pratinhos descartáveis Já pra sobrar Comprei um pacote de copo descartável De 200 ml O pratinho foi R$0,85 E o copo foi R$4,69 Aí eu comprei uma velinha básica, ó R$3,69 com o número 2 Não quis fazer vela elaborada, não Esse ano eu não vou fazer bolo fake, tá? O bolo vai ser já o bolo de comer Vai ser o bolo também Porque a gente vai tirar ali as fotos Tudo uma coisa só Porque é bem menor esse ano Do que no ano passado, tá? Aí eu comprei também Garfinho descartável Colher descartável eu já tinha em casa Então eu só comprei garfinho Pra poder complementar O garfo foi R$4,79 Com R$0,50 Comprei esses palitinhos aqui Pra poder fazer de pirulito, né? Poder colocar pirulito E também dá pra fazer topinhos Várias coisas que dá pra fazer com isso, né? Então eu comprei aqui um pacote Com 50 unidades Não, com 100 unidades E foi R$3,69 Esse pacotinho Aí comprei forminha pra docinhos Comprei número 6 Comprei tanto na cor verde Quanto na cor rosa Dá pra fazer 200 docinhos Não vou fazer muito também esse ano Então 200 dá Um pacote de gordanapo Que usa pra tudo, né? Em casa de festinhas Aí comprei um conjunto desse De mini tubetezinho Pra poder decorar a mesa Esse aqui vem com R$10 Foi R$5,99 Tá? R$0,59 cada um desses E comprei uma caixinha aqui, né? Essa caixinha acrílica aqui, ó Já que a tampinha rosa Eu achei bem bonitinha Eu comprei dela Vem com R$10 também E foi R$12,99 Aí eu comprei aqui Marshmallow, olha Da Fini Comprei nessa cor rosa Pra poder colocar dentro Dessas caixinhas Embora eu tô olhando aqui agora E acho que eles vão ficar Meio apertados, né? Mas tudo bem Vai servir Eu comprei esse pacotezinho aqui Que foi R$6,45 Comprei confeitozinhos assim, ó Desses chocolates Na cor azul, ó Pra poder encher os tubetezinhos Aí comprei um pacotinho desse Esse aqui tava meio carinho, gente R$10,49 Esse pacotinho aqui Com meio quilo, né? Não, 350 gramas Desses daqui Não sei se eu vou usar pra mais alguma coisa Decorar mais alguma coisa, né? Porque na cor já certinha De repente eu uso Pra decorar os docinhos que eu quiser Eu comprei Esse granuladinho aqui Gente, esse granuladinho aqui De miçanga Ele é uma delícia Eu amo, 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 amo Aí eu comprei esse aqui Que tinha com as cores rosa e branco Embora o branco não tá na temática Mas eu achei o tom de rosa muito bonitinho Então eu comprei rosa Comprei esse granuladozinho aqui Azul, ó Também pra poder colocar em volta dos docinhos Esse daqui com 120 gramas Foi R$2,30 E comprei, gente Esse aqui eu achei muito bonitinho Eu achei muito parecido com o tema Esse aqui, ó De estrelinha Esse confeitozinho também Pra decorar E olha como é que já parece Que é do tema já certinho, olha Achei muito bonitinho Vem roxo Branco e azul Então eu comprei também Um pacotinho desse Desse confeito Aí comprei, ó Um pacote desse daqui De chocolate, ó Esse chocolate aqui Ele é cobertura fracionada Na... É... Chocolate branco, né Mas é... Cobertura fracionada Dessa marca aqui Nocau, gente É muito gostoso esse chocolate É muito, muito, muito gostoso E aí eu comprei um pacote Pra algumas coisas que eu vou fazer Eu tô pensando em fazer Pipoca gourmet Pensando em fazer também Uns pirulitos de chocolate E aí eu comprei Esse chocolate branco Que dá pra tingir E pra tingir, ó Eu comprei corante Na cor violeta Pra chocolate E comprei corante Na cor rosa Pra chocolate Que aí se eu quiser tingir E fazer algum enfeitinho Alguma coisa Dá pra usar eles Fica ótimo E esse chocolate É muito gostoso O chocolate, ó Foi... Meio carinho, gente O chocolate foi R$24,99 Eu já comprei Esse que é de gotinha Que é muito mais prático Pra poder derreter Não tem que ficar cortando Eu comprei desse E os corantes Foram R$4,70 Cada um Porque tem que ser Aquele corante Específico pra chocolate Então eu comprei deles E foi isso, gente Como vocês podem ver Foi bem pouquinha coisa Porque realmente Foi uma festa bem íntima Pra bem poucas pessoas Eu ainda vou desenvolver Alguma coisa de lembrancinha Eu tô pensando O que vai ser Eu vou fazer uns Personalizadosinhos, né Que vai ser já a lembrancinha E vai ter mais algumas coisas Que a gente vai comprar Também por fora Que eu achei que lá Não tava num preço tão bom Então a gente vai comprar Por exemplo Se fizer uma porcinha Uma sacolinha surpresa Eu vou comprar por fora Já que é pra muito poucas pessoas Não dá pra comprar uma caixa De biscoito, por exemplo Porque é pra três crianças Então eu vou comprar no varejo mesmo E aí eu mostro pra vocês Mas só quero dizer Que tá oficialmente Dada a largada Dos preparativos Do aniversário de dois aninhos Da Manu Que não ia ter nada Nadinha, nadinha Mas a gente resolveu Fazer alguma coisinha Tô anotando todos os gastos, tá? Já tô avisando pra vocês Vou anotar tudo Pra no final dizer Tudo que eu gastei, né? Quanto que eu gastei com tudo E é isso, meus amores Espero que vocês estejam felizes De acompanhar essa fase junto comigo Espero que vocês tenham gostado Do tema também Porque eu acho muito, 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 muito fofo E é isso Um super beijo Tchau